É uma investigação que vem aproximadamente 90 dias com diligências, produção de provas testemunhais, periciais, análise de informações telefônicas, telemáticas, para que pudéssemos então culminar com essa operação que foi realizada nesse momento. Como você bem registrou, na última semana um indivíduo foi preso em São Paulo, que era quem gerenciava essa falsa unidade de contatos telefônicos lá da cidade de São Paulo, que era responsável por contactar possíveis vítimas costumeiramente idosos, especialmente de Goiânia, informando a esses idosos que seus dados bancários e cartões bancários estariam sendo clonados. Isso fazia com que esses idosos, já em condição de vulnerabilidade, passassem vários dados pessoais e bancários, bem como agendar-se a entrega desses cartões para essa organização criminosa. Eu vou falar para o senhor, porque quando a gente liga no telemarketing do negócio, essas centrais mesmo, telefônicas, geralmente tem um barulho de outras pessoas, ou seja, elas não ficam tão distantes umas das outras. O efeito sonoro era o mesmo de uma central de verdade? Com certeza, Silvia. Não somente demonstrando, através de ruídos, o acúmulo de pessoas, ou seja, de atendentes, mas também com todas aquelas mensagens costumeiramente utilizadas por bancos para direcionamento do contato telefônico. Inclusive, você digitava, opção 1, atendimento, opção 2, reclamações, ou seja, tudo muito bem feito. E para além disso, essa organização criminosa chegou ao ponto de produzir um número de telemarketing próprio e falso que era informado a esses idosos para que eles supostamente confirmassem as informações posteriormente. E tudo isso fazia parte desse modo desoperante dessa organização criminosa. E como você bem disse agora, a Polícia Civil do Estado de Goiás, com apoio da PC do São Paulo, efetuou essa prisão, coordenada pelo 23º DP de Goiânia, a prisão de duas jovens, uma em Trindade e uma aqui em Goiânia, como você bem disse. Doutor, cadê a imagem dela, gente? Não tem a imagem nesse clipe, não? A imagem das meninas? Eu vi uma menina... Silvia... Ah, não pode usar? Por hora... Ah, me conta, doutor, porque eu vi essa imagem, então não pode divulgar. Sim. Então, por hora, a Polícia Civil, através de uma análise jurídica bem pontual, deliberou pela não divulgação a primeiro, nesse primeiro momento. É bem possível que, num momento oportuno, a gente faça essa divulgação, mas é importante que se diga que existem várias outras pessoas investigadas, várias pessoas que serão alvo de diligência nos próximos dias e semanas e, com certeza, novas operações serão eclodidas para que possamos dar uma resposta que a sociedade goiana precisa e merece para um crime bárbaro como isso. E eu não vou atrapalhar a investigação, pelo amor de Deus, porque eu vi que a menina tinha umas pernas bonitas, cheias de tatuagem, mas tatuagem identifica o criminoso, viu, gente? Cuidado, bandido! Se você gosta do mundo do crime, faça tatuagem que tu vai ser identificado. Essa garota de 25 anos, quanto que ela levava nessa brincadeira para ceder o espaço da casa dela, para essa central? Bom, Silvia, tudo isso ainda faz parte do aprofundamento investigativo que está sendo feito nesse exato momento, presidido brilhantemente pelo doutor Guilherme, do 23º DP. E o que nós podemos dizer e já apontar é que o prejuízo era milionário, não é? Somente as oito vítimas que nós identificamos na cidade de Goiânia, o prejuízo ultrapassou R$ 200 mil, e nós já sabemos que existem diversas vítimas em todo o território do estado de Goiás e fora do estado, e nós estamos prevendo aí aproximadamente um milhão de prejuízos no total. Ao final dessa investigação, nós poderemos prestar essa informação com mais convicção. Tchau.